Mas eu preciso que você explique como fazer com as sobras das batatas para não ter desperdício. É o seguinte, sobra de batata foi o que me levou a criar, de fato, a batata empreendedora. Talvez vocês saibam disso, talvez não, mas quando dizem que o problema é a solução, é uma das maiores verdades que existem. Quando eu comecei a minha jornada, de fato, de forma profissional, eu comecei com a batata espiral. E a batata espiral, ela tem uma sobra, ela chega a perder até 30% da quantidade de massa ali. Quando você faz o corte, sobra é um pedaço da batata. E aí, quando eu estava lá nos eventos, fazendo as festas, festa do morango, na festinha de aniversário da criança ali, com a minha barraquinha na rua, as várias barraquinhas que eu montei na rua, então eu comecei a observar que no final do evento, no final das atividades ali, tinha uma quantidade de sobra muito grande, sobrava muito batata. O que eu estou querendo dizer de muito? É que assim, eu comprava naquela época, eu estava começando, 50 quilos de batata, um saco de 50 quilos, e daquele saco que eu acabava vendendo ele todo ali na noite, sobrava, de 50 quilos, sobrava por volta de 15, 20 quilos de batata. Então, aquilo, no começo, que eu estava ganhando dinheirinho, né, legal, estava uma novidade, não me toquei, mas logo eu comecei a perceber que eu estava perdendo muito dinheiro com isso. E é uma coisa que vocês devem levar em consideração na hora de fazer o preparo das batatas. A primeira coisa que você precisa levar em consideração é como é que você pode fazer para reduzir, diluir aí essa produção usando o máximo da matéria-prima, até para que você possa incorporar um lucro maior para você, um custo de produção diminuído, para que você possa entregar para o seu cliente um produto maior, né, mais robusto, mais interessante, que valha o preço que você está cobrando ali por ele, ou até para poder cobrar mais caro mesmo, tá? Então, assim, quando eu estava passando por isso, eu comecei a observar que aqueles desperdícios lá de 15, 20 quilos, todo santo dia jogando 15, 15 batata fora, eu comecei a falar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa com isso aqui e rápido, porque eu estou jogando dinheiro fora. né, de estar jogando dinheiro no lixo. E aí eu comecei a criar outras opções de prática.